olá pessoal mais um vídeo aqui do caso chocolate o labrador com guarda de recursos é só pra ficar claro eu ainda não estou fazendo aula ativa com ele né colocando atividades né direcionando o meu primeiro a passo quando eu for fazer mas se realmente colocar a focinheira nele né mas colocar eu acredito que seja fácil a questão é é socializar ele com a focinheira não aí é outra questão porque ele pode me morder né eu não estou dizendo que ele vai não estou dizendo que que é a que estou trabalhando pensando nisso não a possibilidade ela tá aí né o tempo todo então tem que buscar um meio né de fazer uma socialização a o mais seguro possível porque eu encostei nele colocando o peitoral e ele tentou me morder rebentou aquela pulseira que normalmente usava nem comprei outra ainda eu não sei se já mostrei ela aqui eu acho que lá no instagram tá o meu instagram é leandro mendes adestramento eu acho que tem lá no story se não tiver vou mandar mais uma vez posso lá hoje ainda hoje eu não sei que dia que é hoje eu acho que é dia 26 tá 26 do 11 bom de novidade que eu fiz eu tô trabalhando no cotidiano né ou seja eu preciso vir aqui ficar um tempo com ele ele precisa me ver eu tô eu tô fazendo uma socialização com ele aqui comigo e com o ambiente né é a coisa da ambientação e tal uma coisa que tem muita posse é isso aqui ó tá ele adora esse esse cong quando eu cheguei aqui no ambiente dele ele não queria sair aqui da lavanderia né que tem duas casinhas ali ó e aí ele fica entre as duas não sei nem se ele dorme lá dentro né mas aqui ele tá extremamente bem então ele não queria sair de lá aí eu achei estranho né o cong estava lá no cantinho tá então ele tem uma posse é uma guarda muito grande é uma pressa né por isso aqui eu ainda não sei se é tão interessante deixar isso aqui acredito que sim acredito que sim vai eu vou deixar e vou trabalhando para que ele não olha aqui para que ele não para que ele vá perdendo a posse disso aqui hoje eu fiz uma coisa diferente para ele né show com a cara bonita dele a protegeu o osso ali ó eu coloquei o osso dele dentro daquela panela de pressão e tem uma marquinha ali no chão ó que é ai tá de olho no cong aqui comigo aquela marca ali no chão é um ovo eu quebrei o ovo dentro da panela untei como se fosse ontem eu acho que vocês sabem essa expressão se não sabem dá um google aí vai e aí untei a panela joguei o ovo ali espalhei aqui ali também né para ele lamber porque o ato de lamber é prazeroso eu queria muito ter colocado aqui dentro né é para deixar atraente enfim e depois joguei um monte de ração a porção diária tá bom igor joguei a porção dele aqui no ambiente estava comendo até agora até porque por isso que ele está tomando água bastante água uma outra coisa que eu vou fazer e é no adestramento cotidiano é trazer mais interação dele com outros cães com pessoas né de uma forma muito segura muito simples porque assim opa o sol tá me ofuscando é porque dessa forma tivesse alguém me chamando aqui opa já vai é uma pausa aqui voltei a bom vamos lá perdi a linha de raciocínio aqui bom eu acho que tá falando falando da socialização né bom é ele tendo mais socialização mais interações com outros indivíduos e até de um modo geral mesmo tá eu tenho os gatos eu tenho eu tenho os cães galinhas mas com as galinhas eu não vou conseguir fazer bom mas a a a ideia é que ele 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 veja né outros indivíduos circulando ali é próximo dele certa forma até no ambiente dele né eu vou fazer é com uma proteção com a proteção de uma cerca né onde ele vai ter contato olfativo muito fácil visual muito fácil é mas não vai ter um contato físico direto né isso para garantir a integridade de todos essa parte é bastante importante e vou trocar ele de vários ambientes né vou colocar ele sempre em outros ambientes também até o momento ele tá comigo há três dias né o foco principal é realmente deixar ele o mais tranquilo mais é a vontade possível né e aí sim né a princípio amanhã começa tá vou preparar mais enriquecimento alguma coisa mais interativa para ele né e aí sim eu acredito que as coisas vão começar a tomar forma né ele vai começar a ficar mais ativo mais à vontade comigo no sentido de 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 obedecer né de 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 interagir de fato comigo hoje ele 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 faz alguma coisa né ele não interage tanto não ó vocês terem uma ideia eu joguei o Kong lá atrás eu vou até dar uma olhada joguei o Kong ali atrás ah não ele não pegou não ah ele tá deitadinho é porque o sol tá muito quente mas é estranho porque aqui ó aqui tá bem fresquinho né é um ambiente bem bem bacana pode ser que ele esteja tenso comigo mesmo não é choco bom vou deixar por aqui mesmo o Kong não vou deixar um lugar fechado bom tá por aí bom tô trabalhando bastante né de uma forma muito simples muito tranquila para que para que ele ele não tenha nenhum tipo de de estresse tá bom é isso aí vão acompanhando acredito que amanhã a gente vai ter uma aula prática e o foco é né a focinheira preciso fazer uma socialização com a focinheira ele precisa usar para garantir a minha integridade e eu acho que vai dar trabalho acho que vai dar trabalho mas vamos lá e vou mostrando também essas interações tá bom é isso aí e vou modificar né nesse novo ambiente que vou colocar colocá-lo eu vou modificar todos os recursos dele né por exemplo esses recursos que aqui estão não vão para o novo ambiente tem os recursos dos outros cães que que aí naquele momento naquele dia né a princípio ele vai ficar um período né nesse novo ambiente e aí esses recursos serão deles por esse período tá bom então é isso aí bora pra action que é sempre só o começo vamos torcer aí para a gente recuperar o chocolate beleza valeu até e aí e aí